Nunca sem você, seu amor é gostoso Mas eu me gostei de cuidar de você Estou em você, estou em te dar de a paz Pensamentos de arte, milagros de arte Eu venho, venho, venho Eu posso ser feliz, feliz Assim, feliz Vai, 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 vai Eu não posso fazer Eu me soltar de tudo, eu venho, venho Eu me soltar de tudo, eu venho Mas não dá luz não, vai dar luz Eu te perdoe, meus cachorros Mas pra Deus é Tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso que lá Deus te dá prazer Eu me gostei de novo pra te acabar Eu me salto de tudo, eu venho Eu nunca tem que ser feliz Você me sai que eu venho Eu me soltar de tudo, eu venho Eu não sei Eu me soltar de tudo, eu venho Não posso ter que deixar de ficar Se não me torna, não me torna Se não me torna, não me torna Não posso ter que deixar de ficar